Bom dia, meus irmãos! Paz do Senhor Jesus! Compartilhar com você uma palavra nesta manhã, está no livro de Jó capítulo 14, versículo 5, que diz o seguinte Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses, estabelecesse limites que ele não pode ultrapassar Bom, queridos, nós sabemos que a solução para o problema da humanidade não está no esforço humano, não está na ciência Não está, nenhum esforço humano vai resolver os problemas do mundo Nós sabemos que a solução para o mundo é Jesus E a gente acabou de ler aqui que Deus estabeleceu o nosso tempo aqui na Terra Nós não sabemos o nosso dia de amanhã Nós sabemos que vamos passar a eternidade com Deus Mas também não é errado a gente refletir Por exemplo, se daqui a alguns dias, eu soubesse que daqui a alguns dias eu partiria com o Senhor Continuaria vivendo do mesmo jeito ou eu mudaria? Isso vale a pena a gente refletir Por que eu digo isso para você? Porque nós sabemos que mais triste do que viver uma vida curta É não viver integralmente os planos, os propósitos que Deus tem para a nossa vida Certa vez, o rei Belsasar, a palavra de Deus fazia em Daniel 5, 27, diz assim Fosse pesado na balança e achado em falta Ou seja, na balança de Deus, o rei Belsasar estava em falta Tudo o que ele tinha feito não havia nada de proveitoso Isso também serve para nós refletir Para nós não desperdiçarmos o nosso tempo Para nós não desperdiçarmos a nossa vida Aproveitar cada instante como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus Fazia valer a pena cada momento nessa Terra Então eu te convido, você que é um agente de salvação Um agente de transformação, um discípulo do Senhor Jesus Não desperdice o seu tempo Não desperdice o seu tempo com coisas rasas Busque cada vez mais com intensidade As coisas do céu Aquilo que vem do alto para a tua vida E vamos fazer valer a pena cada momento vivido aqui na Terra Que Deus abençoe o teu dia Que Deus abençoe a tua semana Em nome de Jesus Amém Amém